Cheguei agora em Campinas Depois Paulina, a casa me volta Essa parte de Campinas aqui eu não conhecia Conheço mais lá pro centro Fica ligeiro com os radarzinhos A motinha tá amarela de poeira Tô indo aqui em sentido centro agora Pra pegar a Yanguera de volta pra casa Passei uma aqui uma vez, só que não lembro Agora que eu tô começando a lembrar Tem muito tempo já que eu passei Tchau! 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 pra nós estarmos em casa pegar o Orozimo, depois sair na Yanguera eu podia ir pro... pela Zefeline, mas eu vou pela Yanguera está aí e a Moniês Muito verde Vamos que vamos Chegamos no centro já Nós estamos passando em cima da lagoa do Taquarau Se pegar aqui nós vamos sair lá no castelo Mas vamos direto para o centro Vamos para o centro Tem um tempo que eu andei aqui Aproveitar para dar um rolê Abilhidos em Maia E aí 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 E aí